Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim gente. Hoje eu vim trazer mais uma receitinha gente, uma dica de saúde para vocês, que é o maracujá, casca de maracujá. Tem muitas pessoas que já sabem que a casca de maracujá gente, ela é muito saudável, ela é boa para o colesterol, o triglicérides e principalmente gente, para poder ajudar a equilibrar e melhorar a diabetes. Tá vendo? Que maravilha isso aqui. Então você vai pegar ela, lavar bem, deixar secar, depois você vai quebrar ela, ó, ficou dura, tá vendo? Mas para nós poder transformar ela em pó gente, para a gente poder consumir, nós vamos ter que torrar ela. Então a gente vai levar ela para torrar aí por uma meia horinha, até a hora que você ver que está bem seca mesmo, que dá para a gente triturar ela, para transformar ela num pó. Que maravilha isso aqui gente, ó. Então eu vou quebrar tudo gente, para depois nós levar para torrar. Então meus amores, ó, vou levar para torrar agora, quebrei tudo, mas para poder você triturar, ela tem que estar bem sequinha mesmo, tá? Então eu vou levar no fogo, depois eu volto para mostrar para vocês. Então meus amores, ó, dei uma torradinha, ficou meia hora no fogo 180, você vai deixar ele dar uma esfriada, tá? Quando ele estiver morno, nós já vamos bater. Vou deixar ele dar uma esfriadinha que está quente. Então meus amores, ó, já está quase frio, nós vamos colocar no liquidificador, ó, tá? Isso aqui gente, você não perde nada, você faz tudo, guarda no vidrinho, você pode consumir no suco, no chá ou até mesmo na comida, você pode consumir ele. Porque como ele é sequinho e torrado, ele não perde, viu? Guarda no vidro bem fechado, num lugar bem seco. Você vai pulsando, pulsando. Olha só para você ver. O liquidificador bate, esse vai ficar fininho. Então meus amores, olha para você ver, ó. Ele fica escurinho assim mesmo, mas é o jeito mesmo, viu? Olha como rende, gente, quatro maracujá. Viu? Ficou um pózinho fino Ó Então você vai guardar ele num potinho seco Que nem esse aqui, ó Que é bem fechado, ó Esse de embalagem E você todo dia vai consumir um pouquinho, ó Ou no suco, ou no chá Ou na sua própria comida Você pode consumir Para diabetes, triglicérides e colesterol, gente Isso é muito saudável Eu sempre o faço Meu esposo, ele tem diabetes Então ele consome E tá bem controlada a diabetes dele Tá? Então até a próxima, se Deus quiser, gente Um beijo no seu coração Fica com Deus, tá? Conserve, deixa esfriar bem, ó Tá quente ainda Pra você poder fechar Que ele tá morno ainda Tá quente ainda Obrigado.